Evangelho do dia, com o padre Aguinaldo de Jesus e Maria, da paróquia São Paulo Apóstolo. Ai de mim, se não anunciar o Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu, Se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse, Eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza, Não contes nada disso a ninguém. Vai mostrarte ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora, em lugares desertos e de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados, que belo evangelho. Esse homem, além dele ter a lepra, dele já sofrer no seu físico, ele sofria também com a rejeição, com o preconceito. Ele não podia entrar na cidade. Ele já foi corajoso que ele não podia chegar perto de uma pessoa. Ele chegou perto de Jesus no momento de desespero. Está entendendo? E ele pede para Jesus, se queres, tenho o poder de curar-me. Olha que tremendo. Se queres, tu tenho o poder de curar-me. Não é? Ele já falou, se queres. O problema é que a gente vai para Jesus e fala, Senhor, será que o Senhor pode me curar? Será que Jesus cura mesmo? Será que milagre acontece mesmo? O camarada já foi decidido com fé. Se queres. Já jogou a responsabilidade para Jesus. Se vira. Porque se quiseres, se tu queres, Senhor, tu pode me curar. Estou aqui. E Jesus vai e cura ele. E fala para ele não falar para ninguém. Porque Jesus também não queria ser conhecido como curandeiro. Não conta nada para ninguém. Gente, mas o cara, imagina, não é? Coitado. Era leproso na sua carne. Estava morrendo em vida. Estava podre. Essa que é a grande verdade. Sofria o preconceito de todo mundo. Agora está curado. Como que ele não vai demonstrar sua alegria? Imagina. Imagina. O cara saiu cantando, saiu louvando, saiu pulando. E todo mundo vendo a alegria dele. O que aconteceu? Jesus me curou. Jesus me libertou. Hoje nova vida eu tenho. E nós temos essa alegria? Você que vai no culto, você chega alegre em casa? Você que vai na missa, você chega alegre em casa? Por que nós não contagiamos as pessoas na nossa casa? Me diz. Com a nossa fé, com a nossa religião, com a nossa igreja. Por que muita das vezes a gente chega bicudo, a gente chega nervoso, a gente chega xingando, de cara amarrada. E acabou de vir do culto. E acabou de vir da missa. Não é? Quando a nossa alegria conseguir contagiar as pessoas. Aliás, quando a tua alegria for tamanha, que você não conseguir nem esconder a tua alegria por ser de Deus. Você vai conseguir contagiar as pessoas da tua casa, teus vizinhos, do teu trabalho. Tremendo esse evangelho. Louvado seja Deus. Amém. Amém.